Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que eu Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente te esperar E não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais O suor descendo, o calor me matar Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que eu Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente te esperar E não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais E eu vou chupar, chupar, e até sair o pé, o beijar Até você pedir pra parar, parar, a saudade tava demais O suor descendo, calor me matar É os meninos do forró Eita menino, vem nossa forró É os meninos do forró Eita forrózão Novinha diz quem é o dono da sua chama Ruivinha diz quem é o dono da sua chama Novinha diz quem é o dono da sua chama Morena diz quem é o dono da sua chama Se você não tem dono, traga logo a sua chama Se você não tem dono, deixa eu comer sua chama Se você não tem dono, deixa eu brincar com sua chama Se você não tem dono, traga logo a sua chama E ah, 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 deixa eu comer sua chama Ah, 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 em cima da sua chama Ah, 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 feita menino sacana Ah, 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 traga logo a sua chama Am, 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 deixa eu comer sua chana Am, 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 em cima da sua cama Am, 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 feita a menina sacana Am, 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 traga logo a sua chana Eita, com razão, menino, é os meninos do forró, negão Bora com o palestrante, o rapaz Novinha diz quem é o dono da sua chana Se você não tem dono, traga logo a sua chana Se você não tem dono, deixa eu comer sua chana Se você não tem dono, deixa eu brincar com a sua chana Se você não tem dono, traga logo a sua chana E am, 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 deixa eu comer sua chana Am, 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 em cima da sua cama Am, 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 feita a menina sacana Am, 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 traga logo a sua chana E am, 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 deixa eu comer sua chana Am, 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 em cima da sua cama Am, 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 feita a menina sacana Pra dar logo a sua chão Eita, aplausos, meus meninos Eita, aplausos, meus meninos do corrom Dá pra eu só falei Eu sou um motoqueiro muito apaixonado A mulher do meu pedaço gostando do meu abraço O motoqueiro que elas gostam, o motoqueiro preferido A mulher que sai comigo, esquece que tem marido Ela tá, que tá, que tá, eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô, que tô, ela tá, que tá, que tá Todo dia ela pede seu menino vim ficar Todo dia de manhã, sete horas mais ou menos Ela tá me esperando, tá doidinha, tá querendo Me fala, vem ficar Eu tô indo trabalhar É mentira, amor, nós vamos Todo dia só ficar Mas ela tá, que tá, que tá Eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela pede Vem Rubinho, vem ficar É pra fazer aquelas coisas Nossa visão não via Ela tá me esperando Toda hora, todo dia Fala, vem ficar Eu tô indo trabalhar É mentira, amor, nós vamos Todo dia só ficar Mas ela tá, que tá, que tá Eu tô, que tô, que tô Todo dia eu tô trocando o óleo do meu motor Eu tô, que tô, que tô Ela tá, que tá, que tá Todo dia ela pede Seu menino, vem ficar Bora, seu menino É os meninos, porró É isso aí, menino Nelcio Menino, porró E essa é mais uma da minha autoria Ainda estou aqui esperando por você Bateu saudade, amor Estou louco pra te ver As horas não passam, aumenta o meu sombre Eu amo vinha logo, vem me socorrer Tô com saudades, não é falsidade Tô com saudades, eu tô de verdade Tô com saudades, não é falsidade Tô com saudades, eu tô de verdade É o sumirinho do forró, pros corações de plantão Ainda estou aqui, esperando por você Bateu saudade, amor, estou louco pra te ver As horas não passam, aumenta o meu sombre Meu amor vinha logo, vem me socorrer Tô com saudades, não é falsidade Tô com saudades, é amor de verdade Tô com saudades, não é falsidade Tô com saudades, eu tô de verdade É o sumirinho do forró É o sumirinho do forró Pros corações de plantão Boa nozão, esqueceu a moça do Ceará Aquele abraço Eu trocaria o meu cérebro se o errado fosse em ficar com você Ou eu não ligaria Ao que os outros irão dizer Eu trocaria todos os milhões de quantos de carros até nações E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Ah, 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 ah Você é a minha vida Que mata a minha sede Tô loucura de ter Entre quatro paredes E aí? Esse sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Sou eu e você A você sim, rapaz Táxi Vinte e quatro horas Que lugar sai, meu irmão É o espírito porro Me diz que graça teria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata a minha sede Tô loucura de ter Entre quatro paredes E aí? Esse sou eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Sou eu e você Meu menino forró, o melhor do chão de Havaí Você terminou e superou E eu me virei pra te esquecer E agora que souberei, você vem implorando O meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei estravo nesse amor E eu te juro é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Você terminou e superou E eu me virei pra te esquecer E agora que souberei, você vem implorando O meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei estravo desse amor E eu te juro é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Me faz um favor, desiste de mim Me faz um favor, desiste de mim É o seu menino do forró, alegão Pegando o forrozão As cabeças flumei Fui dançar o quezer em Teresina Feito a forró de lascar Os meninos do forró tava tocando Até eu via clarear O peinha tocando o forrozão E eu na suadeira sem mara O piseiro vai até de manhã E faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Isso aqui é forró menino Foi meu compadre Juninho Rapaz, derruga essa aí minha irmã Fui dançar o quezer em Teresina Fui dançar o quezer em Teresina Feito a forró de lascar Os meninos do forró tava tocando Até o dia clarear O peinha tocando o forrozão E eu na suadeira sem parar E o piseiro vai até de manhã E faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Eu tava no piseiro 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 Eu tava no piseiro Rasga, menino Isso aqui é forró É o seu menino forró Puxa, meu menino É o seu menino forró O melhor da pisadinha Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Sei que tenho meus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falo por mim Escuta que eu vou falar pra você Fiz tudo o que eu quis E só não quis Me ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito E você ia se arrepender Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Sei que tenho meus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falo por mim Escuta o que eu vou falar pra você Escuta o que eu quis E só não quis Me ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito E você ia se arrepender Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trancado Nunca vai ser seu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra me gostar de mim Tá apaixonada? Isso é problema seu Meu coração tá trocado, nunca vai ser seu Eu sou o menino do forró, pra todos os cachaceiros de plantão, aê! Seu beijo inocente, e eu tão carente, fui me apaixonar Sei que é complicado, e eu sou casado, não posso negar Seu beijo inocente, e eu tão carente, fui me apaixonar Sei que é complicado, e eu sou casado, não posso negar Não dá pra esconder, eu amo você, isso não vou negar Que a gente se ama, e o meu coração pra você, vou me entregar Não dá pra esconder, eu amo você, isso não vou negar Que a gente se ama, e o meu coração pra você, vou me entregar Tô apaixonado por você, morena Ah, 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 ah Sei que é complicado, mas vale a pena Ah, ah, ah Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah Sei que é complicado, mas vale a pena Ah, ah, ah Seu beijo inocente, e eu tão carente, fui me apaixonar Sei que é complicado, e eu sou casado, não posso negar Seu beijo inocente, e eu tão carente, fui me apaixonar Sei que é complicado, e eu sou casado, não posso negar Não dá pra esconder, eu amo você, isso não vou negar Que a gente se ama, e o meu coração pra você, vou me entregar Não dá pra esconder, eu amo você, isso não vou negar Que a gente se ama, e o meu coração pra você, vou me entregar Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah Sei que é complicado, mas vale a pena Ah, ah, ah Tô apaixonado por você, morena Ah, ah, ah Sei que é complicado, mas vale a pena Ah, ah, ah Poxa, meu menino Eita forrós, ô menino, meus meninos forrós Tá ali, meu safone Eu quero que você venha comigo dançar Chega perto de mim, eu quero te conquistar Desde seu rebombado, é que me faz delirar Você dança e agir, faz a galera pular Você faz fluir, só pra me conquistar Não quero me correr, não sei o que vai dar Chega perto de mim, vamos botar pra quebrar Colo seu corpo no meu, vamos botar pra quebrar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse forró é quente e não dá pra parar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse baile é gostoso e você vai gostar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse forró é quente e não dá pra parar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse baile é gostoso e você vai gostar Eu quero que você venha com o que lançar Chega perto de mim, eu quero te conquistar Desde seu rebolar, é que me faz delirar Você dança e agir, faz a galera pular Você faz fluir, só pra me conquistar Não quero me voer, não sei o que vai dar Chega perto de mim, vamos botar pra quebrar Colo seu corpo no meu, vamos botar pra quebrar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse forró é quente e não dá pra parar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse baile é gostoso e você vai gostar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse forró é quente e não dá pra parar Vem dançar, vem mexer, vem pra cá Rebolar, esse baile é gostoso e você vai gostar Puxa, meu menino, moçado para o seu nego, rapaz É os meninos do forró É pra tocar nos varedões E nada que eu fazia era suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer rolar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer rolar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer rolar de vez E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai entender Vai entender Vai entender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer rolar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer rolar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E você vai rolar de vez É os meninos do forró É os meninos do forró É pra papar os paletões Arrume sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô Raibundi Sport Bar Sou Raimundro Nárcio Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixe o povo falar Que a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É estouro, velho É os meninos, o forró Escuta a fuleira Aquele, gente Gelada no gelo, ó som de paredão Pedra e vi no jeito, hoje tem pressão Vou casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, pagaço, vai começar Gelada no gelo, ó som de paredão Pedra e vi no jeito, hoje tem pressão Vou casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, pagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ou tá já, bota ou tá cedo? É os meninos, o forró Chamando a pisar Bora, aldeiro, meu ré Gelada no gelo, ó som de paredão Pedra e vi no jeito, hoje tem pressão Vou casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, pagaço, vai começar Gelada no gelo, ó som de paredão Pedra e vi no jeito, hoje tem pressão Vou casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, pagaço, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ou tá já, bota ou tá cedo? Rasga, negão Vai, vai daquele jeito Bora, Francisco, meu velho Moça de Raza é grande É os meninos do forró Alô, Mariazinha Esporte e Bar Em São Raimundrona Davi, meu cumpadre Zé E o corró clandestino A farra tava boa Genga descendo e supino Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta o que ela falou Tiveram que vencer embora Que o Jack dele se sortou Pode dizer Vai, vai Vai, vai Davi, meu cumpadre Zé E o corró clandestino A farra tava boa Genga descendo e supino Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta o que ela falou Davi, meu cumpadre Zé E o corró clandestino A farra tava boa Genga descendo e supino Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta o que ela falou Tiveram que vencer embora Que o Jack dele se sortou Pode dizer Vai, vai Pra cima Vai, vai Vai, vai Seu menino do forró Aguenta coração Seu histórico só tá dando Bebidas e balada E o meu direto está chegando Sua mensagem apaixonada E vê suas fotos, sua legenda Não sabe o que passa no seu coração Mas se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar Desprendida conversando e pedindo volta E seu Instagram não mostra E seu Instagram não mostra Duvido você postar Quando chega em casa você deita e chora E seu Instagram não mostra E seu Instagram não mostra Chama! Meus meninos do forró! Bora, Júnior, Marques, meu velho! Aquele jeito! Seu histório só trazendo Bebidas e balada E o meu direto está chegando Sua mensagem apaixonada E vê suas fotos, sua legenda Não sabe o que passa no seu coração Mas se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar Desprendida conversando e pedindo volta E seu Instagram não mostra E seu Instagram não mostra Duvido você postar Quando chega em casa você deita e chora E seu Instagram não mostra 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 Duvido você postar Quando chega em casa você deita e chora E seu Instagram não mostra 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 Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bata a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar É os meninos do forró Chama na pisada Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é padricinha Mundus diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Só um que te mete Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Só um que te mete Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é padricinha Mundus diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Só um que te mete Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Só um que te mete Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Bora seu menino É o seu menino do fobom Nos corações de plantão, aê A gente conversa sem usar palavras É só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal, fingindo que se ama E muito salteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal, fingindo que se ama E muito salteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras É só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal, fingindo que se ama E muito salteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal, fingindo que se ama E muito salteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É o menino do forró Pros corações de plantão Aê Já caiu, meu velho Já olha o pincelho, papá É show Olha que são três coisas que a gente gosta Carra de mulher, testada rosa Olha que são três coisas que a gente gosta Carra de mulher, testada rosa Onde nós chega a mulher é de costas O sistema é grudo, a semana é espora Onde nós chega a mulher é de costas O sistema é grudo, a semana é espora O nosso lazer é compragado Cata dinheiro em bares da cidade O nosso lazer é compragado Cata dinheiro em bares da cidade Festa da roça o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Festa da roça o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Calma no piseiro, deixa pra quebrar E a poeira levanta Vou te falar, hoje é o melhor do mundo Amanhecer no piseiro e gastando Vou te falar, hoje é o melhor do mundo Amanhecer no piseiro e gastando Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Calma no piseiro, velho Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Onde nós chega a mulher de costa O sistema é fruto, toda semana explora Onde nós chega a mulher de costa O sistema é fruto, toda semana explora O nosso lazer é compragado Gasta dinheiro em vales da cidade O nosso lazer é compragado Gasta dinheiro em vales da cidade Festa na roça o piseiro, deixa pra quebrar E a poeira levanta Vou te falar, hoje é o melhor do mundo Amanhecer no piseiro e gastando Vou te falar, hoje é o melhor do mundo Amanhecer no piseiro e gastando Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Cada mulher que está na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Essa é pra ela que não deu valor Essa é pra ela que não deu valor É doido que eu te falei Me vem pensar direito Quantas vezes eu te pedi pra ficar Quanto a noite eu chorei pensando em ti Agora que eu te esperei Você quer voltar Na tarde já tem outro seu lugar Só vê que essa história que você vai mudar Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar Não deu valor nenhum pro meu amor Não deu valor e não cuidou O amor acabou Perdeu seu amor E a lei da vida você não deu valor O amor acabou Você é fingida demais É mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar Então, em não cuidou e não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou E deu certo Amém